O que é que o lado tem os galos aqui? Mano, é bom, velho. Ou lá no Red, se conseguir no Red mesmo. Valeu, Padoca. Valeu, ótimo. Vamos lá, os caras. Vamos lá, os caras. Pô, família do outro time. Pre-season, mano. É pre-season, galera. Qual foi, mano? Pre-season, mano. Qual que é a graça de fazer isso? Nunca entendi isso aí, não. Mano, que porra foi essa, galera? Foi puerto, velho. Até o Jayce veio, mano. Mas dá nada. Saiu barato ainda, você tá ligado, né, velho? O Jayce perdeu o TP e morreu só a Vayne, que nem gastou spells e eu e a Soraka saíam vivo. Então foi o worth pra nós, mano. Porque o top deles tá sem TP e sem flash. Eu vou daivar você, viu, Jayce, que você tá ouvindo aí? Eu vou daivar você duas vezes, você vai perder uma wave gigantesca. Do tamanho do pin do Renatinho. Dois minion, então, velho. É dois minion, seu? Vai. Com sorte. Dois maguinho. Nossa. Marquinhos fala pro Renatinho passar libid gel no bigodinho para crescer e fortalecer seus pelos. Tá sem TP, né, o Jayce? Você tá sem TP, né, o... Espera aí. Vamos pegar ele lá. Eu vou morder você, rapaz. Calma, velho. Calma, velho. Tô calmo. Me segura, Renato. Me segura, Renato. Não, eu nem sou um cara vingativo. Nem sou. Deu seu papel, velho. Ah, Beck, você tá dando TP atrás, tá, mano? Boa sorte aí pra vocês. Deu ruim lá no bot, hein, galera. Putz, que pai aqui tem ruim. Afs, deu ruim lá no bots. Kill para Vayne, early game, Afs. Hum, tá jogando errado, hein, o pessoal da outra equipe. O pessoal da outra equipe está trolando, Renatinho. Ai, mano, será, velho? Alô, pessoal. Ah, Vex tá sem flash, né? Não, não vou lá, não. Você não vai me matar. Mano, dá coisa desse? Valeu pelos três meses de sub com nós, meu lindo. É que eu tô making a Disney aqui. É, foi chamando. Opa. Mas que eu não vou deixar tu plachar sozinho, mano. Vou aí contigo, velho. Nossa, tadinha, velho. Alô, em plé. Você brota também, Renatinho? Vai ter que vir, hein. Tô indo no jeitinho. Ocultou. Tô indo no jeitinho, mano. Cura, soraca! Boa. Caralho, Renatinho. Clean, hein, mano. Caralho, Renatinho. Você é louco, foi insano, mano. Eu acho que a Soraka tava sem couro, né, galera? Se ela não couro, é porque tava sem. Então, caso, tem um Mastery aqui, velho. Ele tá aqui. Pode dar o aí. Pode... Ué. Ele tá aqui no seu adiante? Nossa, ele é Leona, velho. Esse cara não cansa de ser coitado, não, mano, esse Mastery? Porra, já deu gosto naquele early game. Tá tentando me invadir, tá morrendo. O cara não cansa, não, mano. Ela tem que cansar, ué. Caralho, bad case, mano. Caralho, velho. Desculpa, Mastery. Nossa, me sentindo mal, né? O caralho, velho. Tá dando gostinho, seu nojento. Seu nojento. Com a bom entendedor, boa palavra basta. Boa palavra, é verdade. É só a montada. Mano, cara, que eu tomo a música de TikTok no chat aqui, eu tô com isso na cabeça agora. Esse Jayce tava de gosto também, né? Ele tá é morto, filho. Não sei se é de gosto, mas ele tá é... Por que que tu não olhou isso, então, mano? Corre, é? Ainda te levou o Shedded. Vou dar B pra não perder o... Eu quero dar IVAR, mano. Mas ele tava aqui, ó. Cara, eu tô achando esse Shield Ball muito roubado, velho. Roubado, né, mano? Caralho, galera, eu tava nível 8, o Jayce tava 10. Eu solei ele, mano. Mas o Shield Ball foi broken. E o smite vermelho também deu aquela sustância, aquele suco. Morreu? Não. Ah, mano, sério que não estourou ele, velho. E outra coisa que é bizarro, o jogo tá 7x20 e não tem recompensa pra eles, velho. Ai, velho, essa Sorakita chega, mano, pra mim rilar, velho. Ela só rilou no R, velho. Cuidado, Renatinho. A Venn tem que jogar, mano. Padrãozinho o cara lançou ali, ó, Vex. Ele mata. Da hora, hein? Ah, tá ruim isso aí, hein, mano? Eu não quero isso aí, não, mano. A Venn tá muito folgada ali, velho. Nossa, tadinha da Venn, irmão. Pô, jogou muito folgado, velho. Ai, mano, cadê a Soraka pra mim rilar, irmão? Morreu ainda a Soraka. Ai, velho, se fosse a Soraka pra mim rilar aqui, ia ser o Drino Gostoso. Boa, Renato. Ai. Trolei, velho. Tá de boa, eu também trolei. Deixa a Vex passar, não, ó. Só faz, literalmente. Não é possível isso, que eu não dou Ecarna e Seed, é isso, mano? Nossa, meu clone me salvou Pim. Nossa, não podia dar uma pia. Penta? 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 Não foi, penta. Ah, quadra kill, velho. Joguei legalzinho, mano. Joguei cleanzinho. Mastery foi precoce lá no smite, mas tava tranquilo. Claro, galera. Grave, vão tá vindo, fi. Tá vindo na pegada. Ó, Grave, você pode bater na Ward que bate no dragão, ó, galera. O ataque dele é todo bugado, mano. Nossa senhora, que coisa boa de ver, mano. Peguei ela aqui, hein. Não posso dar o W. Agora eu posso. Nossa, que dano, velho. Ai, velho. Deu ruim ali, esse pá. Acho que é penta, mano. É penta, esse pá, velho. Não é penta. É, não. A Vayne acabou com o sonho dele. Ai, Vaynezinha peluda. É só me botar. Só baita e skill deles. Pra errar, seria a gente fazer barão. Tô a fim de aprontar aqui, mano. Foi? Ah, vamos lá no barão, então. Da hora que nós pensamos igual, hein. Se ele vier, não dá nada, não. Tem GA, mano. Nossa, olha. Mas teria maçã, né, só. É só o vivo como, velho. Valeu, você me zicou. Saiu, né, velho. Não tem mal, velho. Põe esta zica, velho. Bora! Nossa, não sei o que acerto eu tava. Não saiu meu Q. Tá. É só botar, velho. A nota tá aqui no saiu, velho. Tá bom. Caralho. Dá gosto e não ganha o jogo, Renatinho. Tá vendo? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.